Eu gostaria de agradecer imensamente aos alunos da turma 2019 do POSCOM, o professor Rafael Paes, que está comigo aqui nessa organização geral do evento. Esse evento foi organizado e está sendo, enfim, construído nesses dois dias, com um total zero de reais. A gente contou com um trabalho muito sério, muito dedicado dos estudantes, também dos professores que vieram aqui, falaram, expuseram suas pesquisas. Então, gostaria de agradecer muito a vocês o exercício meu de cultura de criarmos esse espaço onde conseguimos ouvir os colegas, que também é bastante importante. Então, ressaltar que também, em função desse contingenciamento de recursos para a educação, o que temos sofrido nas universidades, e o nosso seminário também sofreu com isso, mas a gente decidiu permanecer com a existência dele e a realização, mas fruto de um trabalho coletivo muito importante. Muito obrigada, estudantes, professor Rafael. Ivana já fez uma apresentação, então vou passar. Vou falar rapidamente do que tenho pesquisado hoje, de onde estou em termos teóricos e artísticos. Hoje eu participo de um laboratório de pesquisas, que é o LAPVIM, e também o CIA, que é o nosso grupo de pesquisa, que a Erli lidera no CNPq. O LAPVIM é um laboratório de pesquisas que a proposta principal é propor estudos de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Espírito Santo. É um laboratório coordenado pela atual vice-reitora e retora eleita, a professora Thelma Ciel, e pela Brunella Vincenzi, que é professora do Direito. Eu faço parte como pesquisadora. Ele reúne pesquisadoras de toda a universidade, de todas as áreas de conhecimento, que têm em comum esse objetivo, que é promover pesquisas, promover a visibilidade do enfrentamento à violência contra a mulher a partir dos estudos da nossa universidade. O CIA, que é o nosso grupo de pesquisa aqui do departamento, que a Erli lidera, e alguns colegas fazem parte dele, a Patrícia, que está aqui, Patrícia de Abreu, e os nossos orientandos também. É um grupo chamado Comunicação, Imagem e Afeto. E esse grupo, ele e eu, a gente costumamos fechar o bonde em várias coisas juntos, da vida e na academia. Então, esse grupo também é uma consequência dessa nossa parceria. E busca integrar, então, os nossos objetos de estudo e as pesquisas que a gente desenvolve de maneira autônoma, como pesquisadores, e também em relação aos nossos orientandos. O meu atual projeto de pesquisa, que dialoga tanto com o laboratório quanto com o grupo, o CIA, se chama Clausuras, Territórios e Sentidos dos Claustros Femininos. Esse projeto de pesquisa, ele nasceu em 2015 para 2016, e ele é um projeto de pesquisa a longo prazo. Eu pretendo ficar nele mais ou menos uns 12 anos, 10 a 12 anos, que é quando eu vou ter o tempo de contribuição para me aposentar, se é que vai existir aposentadoria ainda nesse país. Mas, se tiver, daqui a 10 anos, 11, eu tenho tempo para contribuição para me aposentar. Então, eu pretendo ficar com esse projeto nesse período e tenho desenvolvido ele já nesses anos. Por que ele é um projeto a longo prazo? O Clausuras surge de uma... Na verdade, de várias esferas, que está logo no final desse PowerPoint, desse slide. O objetivo maior é intersecionar algumas esferas de atuação que me atravessam, como professora, como pesquisadora, como realizadora audiovisual e como ativista pelo direito das mulheres. Então, esse projeto, ele conta com uma proposta a longo prazo, ousada, enfim, ousadia, alegria, tema da vida. E o que eu pretendo nesse projeto de pesquisa é passar por seis categorias territoriais, que eu chamo. Pensando especificamente os claustros que nós, mulheres, estamos inseridas, que a gente vivencia e que, de alguma forma, a gente é atingida a partir do nosso cotidiano em relação às violências cotidianas que a gente passa. Então, esses claustros são mães e esposas para tratar do espaço doméstico, politizar esse espaço, esse trabalho extra que a mulher tem. Então, não é amor, é trabalho extra, o espaço doméstico, a criação dos filhos, sendo atribuição exclusiva das mulheres. Loucas, quando a gente é questionada, chamada de histérica, principalmente quando a gente se coloca nos espaços de poder, nas relações de poder. geralmente, a gente é taxada de louca, de histérica, ou porque não tem atividade sexual. Esse é um tipo de adjetivação que nós, mulheres, recebemos de maneira pejorativa cotidianamente, me incomoda bastante. santas, que é para tratar da sexualidade feminina, putas, que é um outro lado dessa sexualidade, quase que os dois lugares permitidos para nós quando se pensa em sexualidade feminina, presas, que é o claustro que estou finalizando agora, vou falar dele mais para frente, que são as presas institucionais, dado o crescimento vertiginoso da quantidade de mulheres presas no nosso país, a gente, na última década, teve um incremento de 567% no número de mulheres encarceradas no Brasil. E drogadas, que é para tratar da medicalização dos corpos femininos. Então, cada um desses territórios, eu pretendia ficar em torno de dois a três anos em cada um deles. O presas, eu já estou há quatro, cinco. Estou no momento de transição agora, da categoria presas para a categoria loucas, para tratar da histeria feminina e propor esse questionamento. Em função da minha formação, eu sempre tenho um diálogo com a sociologia, com a história, porque eu fiz história também na época da graduação, tenho dupla graduação, e me interessa, meus estudos são sempre marcados por essa leitura sócio-histórica. Então, o meu objetivo maior é estudar esses claustros, entender a concepção desses lugares, e vem dessa leitura sócio-histórica e também antropológica, e fazer esse cruzamento com o campo da comunicação social, especificamente com o cinema. E daí trabalhar com a análise fílmica de algumas obras, e propor também a minha própria obra como realizadora. Então, daí ser um projeto ousado, porque ele inclui a reflexão sobre um determinado conceito, paradigma ou Estado, que vem da teoria feminista, de mulheres que estão nessas várias áreas de conhecimento, não necessariamente no campo da comunicação. Então, onde a gente tem vivenciado o crescimento do número de obras escritas por mulheres. Então, algumas livrarias, como a Travessa, ou a Martins Fontes, já tem prateleiras exclusivas para a teoria feminista, o que a gente não via até então. Isso demonstra o crescimento dos estudos no Ocidente, aqui no Brasil não fica fora, na América Latina também não, há um movimento feminista muito forte na América Latina. Então, o Clausuras tem essa proposta de, a cada três, quatro anos, estudar um desses territórios a partir da teoria feminista e propor esse cruzamento com o campo da comunicação social a partir de análise de filme e também de realização. Está muito pequenininho, não é? Enfim, aqui tem algumas publicações, porque eu fiquei pensando na plateia e no que as pessoas teriam de dúvidas, como que propõe um projeto ou uma pesquisa que possa dialogar com o que eu tenho pensado. Então, eu coloquei dos últimos dois anos, só para ter mesmo uma ideia. Então, esse ano teve um capítulo de livro, Maternidade e Sistema Prisional, Cásteres Femininos e Representação da Maternidade no Cinema Contemporâneo. É um capítulo de um livro que eu colaborei, que se chama Representações Maternais no Cinema. Artigos em periódicos da revista Polifonia, que é uma revista americana, mas que saiu em um dossiê em espanhol, Arte e Enfrentamento à Violência contra a Mujer no Espaço Urbano de Vitória, Espírito Santo Brasil. É o documentário Riscadas. O Riscadas eu participei como pesquisa e também como produtora associada, e ele fala do enfrentamento à violência contra a mulher no espaço urbano aqui da cidade, mostrando como que o nosso espaço urbano, todas as ruas têm nome de homem, os bustos têm nome de homem, como que esse espaço urbano também, para nós, como mulheres, é violento. A gente tem todo um receio de transitar nesse espaço, de permanecer nele. Há, inclusive, um meme que roda as redes sociais, principalmente o Facebook, em que diz o seguinte, à noite uma mulher está na rua, sozinha, andando, e ela ouve passos, ela olha para trás, quem ela deseja que seja, um homem ou o capeta. E as mulheres, em geral, respondem que preferem que seja o capeta, pelo medo que a gente tem de transitar sozinha no espaço urbano. Então, esse filme trata disso. Ele foi dirigido por uma ex-aluna do curso de cinema, Carol Mendes. A gente fechou também vários rolês juntas. E, a partir disso, surgiu esse artigo que a gente também redirigiu em quatro mãos. Esse ano também saiu um capítulo de um dossiê numa revista francesa chamada Savoir, un prisme, que eu assino junto com Úrsula D'Arte, que é minha ex-orientando aqui do POSCOM. Se chama Uma Longa Viagem de Lúcia Murat, Marcas da Relação Prisão-Liberdade no Período Ditatorial Brasileiro. Foi um dossiê para tratar sobre ditaduras na América Latina e a gente quis trazer a contribuição, porque ela estudou a Lúcia Murat na dissertação, especificamente de uma cineasta mulher e de como que essa temática atravessava o cinema da Lúcia, especificamente em Uma Longa Viagem. Bom, ano passado tive também alguns capítulos, especificamente falando sobre o filme, o Celas, no Pirenópolis do Oc, foi um dos... E o Celas, especificamente, foi o filme que originou dessa primeira categoria teórica que eu trabalhei, que são as mulheres presas institucional. O Celas é um filme que trata a relação entre maternagem e sistema prisional e foi gravado em 2016. Eu comecei a circular com ele em 2017 e 2018. Ele foi exibido em mais de 30 festivais, concorreu ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, na categoria curta do comentário, e a gente recebeu dois prêmios também, em função do Celas, que são... Enfim, depois eu falo rapidamente, mas é um filme que foi a minha estreia como realizadora. E eu agradeço muito aos alunos do curso de cinema, porque o que me impulsionou a me tornar realizadora foi a sala de aula, esse lugar vivo e cheio de potência que é a sala de aula. Então, como professora do cinema, eu sentia necessidade de estar no set para poder trocar essas experiências com os alunos. Então, o Celas surgiu a partir disso. Ele fez uma carreira muito bonita dentro dos circuitos e me trouxe um retorno enquanto realizadora muito positivo, mas o meu impulso maior foi a sala de aula, um lugar em que estou há 23 anos e que me enche de muita honra e alegria estar nessa troca com os alunos. Então, o Celas veio daí desse meu incômodo de não estar num set de cinema e querer estar. E aí eu pude, desde a ideia inicial, passar por um processo de edital, de dirigir, de montar junto, de fazer a circulação dele. Então, fazer toda essa cadeia do audiovisual, que para mim foi bastante importante como professora da graduação, principalmente. E, a partir daí, eu comecei também a escrever sobre o Celas. Eu pensei, poxa, dá para juntar essas duas esferas do que eu faço em sala de aula, na graduação, com a minha pesquisa acadêmica e a realização audiovisual. Acho que esse é o melhor cenário que eu poderia, dentro da minha atuação como professora nesses anos todos. Eu me sinto muito feliz de conseguir hoje juntar isso num projeto de pesquisa e de realização audiovisual, conseguir escrever sobre a minha experiência. e isso tem sido muito legal, principalmente as revistas no exterior. Elas têm recebido os textos com muita... Não que aqui no Brasil também não aconteça, mas isso da experiência da realização, de como é uma carência. A gente não tem muitos textos sobre isso, na graduação, inclusive, em sala de aula. A gente tem essa dificuldade, textos de realizadores dizendo como foi sua experiência ali naquele set. E aí, no Celas, eu me propus a fazer isso. Então, a produção de 2018 é muito em função desse exercício que eu fiz de escrever também sobre o filme, que é difícil, você falar sobre aquilo que você realizou. É uma tarefa difícil também, de pensar o que foi bom, o que não foi, de falar da equipe. Mas aí tive a oportunidade, então, nesse catálogo do Prianópolis DOC e também num outro capítulo de livro com duas colegas muito queridas aqui do Centro de Artes, que são Aline Dias e Gisele Ribeiro, do Departamento de Artes Visuais, Celas e o Casamento. O Casamento é um filme da Aline e o Celas, que é meu, e a gente escreveu sobre ele num livro chamado Sobre Eles, Literatura e Artes, Teoria e Crítica Feita por Mulheres. E aí também alguns artigos em periódicos. O Cinema e Território é uma revista portuguesa, eu escrevi sobre o processo de realização do Celas, de como é uma equipe feminina num set. O cinema hoje é majoritariamente direção e roteiro, está na mão de homens no Brasil. há um movimento de mulheres no cinema hoje que reivindica esses espaços, principalmente de direção e roteiro, e a equipe do Celas foi majoritariamente feminina, no set foi toda feminina, então eu falei um pouco dessa experiência nesse texto. também falo nessa revista próxima, que é a Aracê, uma revista de direitos humanos, porque tratar do sistema prisional me levou para outros lugares, além do campo da comunicação e do cinema, que é o campo do direito, por exemplo, dos direitos humanos, quando eu tratava do sistema prisional. Então acabei me especializando um pouco nisso, do ponto de vista sócio-histórico, de tratar desse cenário no Brasil, e também de publicações, nesse sentido, de questionar, de problematizar esse crescente número, que é alarmante de mulheres encarceradas. O sistema prisional por si só, ele já é condenável, a Angela Davis fala sobre isso, sobre a necessidade de uma sociedade sem sistema prisional, de a gente abolir esse tipo de relação, porque, na verdade, quem vai preso é a população negra e pobre, especificamente no caso das mulheres isso não muda, mas há um agravante de que 85% delas são mães, foi o que me levou a pensar a ala materna infantil no filme. E os outros dois artigos, na grama, e é um resultado também de exercício de graduação, da gente ir para o espaço urbano com as alunas, esse terceiro texto foi resultado disso. E Arte e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é o texto em português, que saiu na Rebeca, a Revista Brasileira de Estudos da Homocultura, num dossiê sobre feminismo. Então, da produção artística, teve o Celas, que eu já falei, que é o desmembramento da parte 1 da minha pesquisa, do Presas. Então, teve dois prêmios, esse ano, teve um prêmio de melhor filme, um prêmio chamado Dentro dos Olhos Dela, foi receber recentemente em São Paulo, no 12º Entre Todos, que é o Festival de Filmes Curto dos Direitos Humanos de São Paulo. E, em 2017, ganhei aqui, em casa, na Foca Pixaba, no cinema, 24º Festival de Cinema de Vitória. Então, foi exatamente quando comecei a circular o filme e agora, no final, quando estou acabando de circular com ele para jogar, para colocar na internet. Foram dois anos muito positivos. O Riscadas, que também é com o produtor associado, que é esse que fala sobre o espaço público e a arte, e o enfrentamento à violência contra a mulher no espaço urbano. E o Refúgio, que foi um filme que surgiu com os alunos, eles queriam fazer filme, os alunos do curso de cinema, e aí procuraram a minha, a Brunella, do curso de Direito, o professor Marcos, do curso de Música, e fizemos um filme sobre refugiados, mas que nasceu dessa expectativa dos alunos. E, esse ano, desenvolvi, na verdade, não é um roteiro de longa, ele ainda é um argumento, que é o Histericas, que marca essa minha tentativa de passagem do claustro das presas para o claustro da histeria feminina. Então, vou começar, o ano que vem já enviei resumos para congressos para pensar essa categoria da histeria para sair das presas. Nunca vou sair, mas, pelo menos, no campo da pesquisa fazer esse movimento. E o Histericas é um argumento de um roteiro que eu quero fazer um filme para pensar a relação sobre o sistema patriarcal e o sistema manicomial, de como as mulheres são presas por uma questão social mesmo, de não um enquadramento social, de um comportamento que não se quer por parte dos homens. Então, elas são presas, são encaminhadas a institutos para serem presos por pais, maridos e irmãos. O nome de Histerica vem de útero, não é? É. Sim. E aí, agora, essa passagem das presas para as histéricas para estudar o conceito, pensar a filmografia. Então, aceito sugestões de filmes, viu, Erli? que, por enquanto, eu estou com uma mulher sobre influência, uma mulher sem cabeça, mas eu recebo, principalmente de diretoras mulheres, sugestões para pensar essa filmografia para fazer esse trabalho nos eventos e também nas publicações. Mas quero muito também pensar esse filme, que seria um filme mesmo de arquivo, sabe? De em busca desses prontuários. A gente conversou um pouco esse ano, na Erli. A gente tentou um edital juntos, a gente ficou de suplente, infelizmente, mas a história vai acontecer um momento ou outro e é o que eu quero fazer de 2020 em diante. Vocês entraram com esse título? Não, o Erli entrou com um projeto dele e eu com outro. Era para um núcleo criativo e a gente ficou de suplente. A gente estava no mesmo grupo. Mas é uma coisa que eu quero tocar e, enfim, agora, talvez nas férias e para o arquivo, ainda estou pensando como, de fato, fazer isso acontecer, mas é o que está comigo aqui me impulsionando. Enfim, em termos de orientações, vocês vão ver que os trabalhos que eu tenho orientado aqui no mestrado e no departamento não são exclusivamente do campo do cinema. Não existe para mim esse engessamento. Para mim, o mais importante hoje é pensar, é discutir e tornar público teoria feminista em enfrentamento à violência contra a mulher. Isso, para mim, é a primeira questão, é o que mais me move. Então, as meninas, eu falo meninas porque a maioria das minhas orientadas são mulheres, que me procuram querendo tratar dessas temáticas. Então, independe de ser do cinema ou não. Então, por exemplo, a Pâmela, ela falou do processo de impeachment da Dilma, a gente pensou marcas da cultura do estupro na dissertação dela, que foi um processo de impeachment misógino. A Úrsula, voltada especificamente para o cinema, pensando a filmografia da Lúcia Murat. Mariana defendeu recentemente, falando de arte, Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Espaço Urbano. Carol está aqui. Esse título está horrível, já está muito melhor, Carol, o seu trabalho, me desculpe. Esse aqui foi o título da Qualy, o trabalho de Carol, sou co-orientadora dela. Amanda, minha orientadora, pensando o corpo e as representações da mulher no Instagram. E a Helena, com o movimento Ele Não nas ruas. Então, atualmente, são o Carol, minha co-orientadora, Amanda e a Helena, minhas orientandas, aqui no Póscom. A Stephanie, que é em sessão científica, a Stephanie também está aí, pensando Marielle Franco, e as memórias estão sendo produzidas sobre Marielle. A Stephanie é do jornalismo. E, na graduação, isso aqui também é bastante recente, é de 2017, 2018, 2019 só. Eu tenho sempre muitos orientandas, adoro isso, adoro estar no bando, adoro estar com a minha gangue. Eu não recuso, porque eu acredito muito na importância de a gente falar sobre teoria feminista e também produzir os nossos trabalhos nesse lugar. Então, aqui tem alguns exemplos, todos eles falando sobre, algumas sobre feminicídio, as alunas do jornalismo sempre vêm em busca de tratar disso nos jornais, A Grande Vitória. Alunas do Cinema, Ela Não Vai Parar, que é um filme sobre mulheres cadeirantes e outras que eu já concluí. Enfim, a maioria de mulheres, mas tem o Gustavo Guilherme aqui, às vezes aparece algum homem também, que é da orientação, e eu recebo, que acho que é importante fazer esse trabalho de conscientização, que é um filme sobre as mães dele. mas, enfim, tem aqui uma relação pequena, breve, assim, dos orientandos, mas que estão voltados para isso. Eu queria reforçar isso, que, apesar do meu projeto de pesquisa estar muito voltado para o campo do cinema, de pensar análise física e realização, mas que, para mim, é extremamente importante que todas as áreas do conhecimento da comunicação a gente possa estar em diálogo. E aí, para finalizar, no semestre que vem eu vou ministrar duas disciplinas, uma na graduação e uma no mestrado. A da graduação vai ser na quinta-noite, se chama Teoria Feminista e Cultura Audiovisual, Intercessões no Campo da Comunicação Social. E, no mestrado, Teoria Feminista, para a gente pensar epistemologia, teoria e metodologia de estudos para desenvolver teoria feminista no campo da pós-graduação. É na quinta-tar, é na quinta-tar, não, desculpa, na terça. No mestrado, é na terça e na graduação é na quinta-noite. Então, fica o convite e obrigada, gente. Obrigada.